Um dia, outro dia Eu não quero desviar De vez em quando, de vez em quando eu esqueço De vez em quando, de vez em quando eu esqueço A importância de lutar Vivendo sempre o amor Agradecendo a este dia que brilha Presente igual não há Não há, não há, não há, não há, não há, não há terror Para quem sabe amar Não há, não há, não há, não há, não há, não há terror Para quem conectar a força de Deus É para quem sabe amar E se conectar com a força de Deus O Deus É para quem sabe amar Oh, 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 yeah Para ser Não é só parecer Para ser Muito mais do que só aparentar e aparecer Vamos nos aceitar Viver no bem-estar Vamos nos redimir Reconciliar Vamos nos aceitar Viver no bem-estar Vamos nos redimir Nos equilibrar Dá pra ser Dá pra ser Muito mais Vamos ser Dá pra ser Muito mais Vamos ser Vamos ser Vamos ser Vamos ser Give tengas Para este Sem antelago Ale A A Gifts like this There is no other Oh yes There is no fair In those who love you To be a son of the Almighty Is not just an out-of-a-bearer No, no, no Oh yeah Na, 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 na Ja, ja Oh yeah Na, 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 na Ja, ja É, 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 é Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí E aí E aí E aí E aí E aí